Corre pra ser rir, vou calar a p*** da tua boca Tu erros a cozinha, tô comendo a tua pinta Tu tá alvo na esquina, tá o bulbo, passa o guito Tá secando pro meu drip, mas quem é chuparinha aqui Tu gosta de frente frio, e eu vou comer tudo aqui Bafanando com os gris, bala e refeitamina Tu se acha muito foda, porque tu comeu tua prima Não é de ano, tudo pente, tem um pouco, suplemento A tua chapa já tá quente Corre pra escrair, não cala a porta, tua boca Eu queria usar calzinha, vou comer a tua prima Por você não tem um drip, eu vou roubar o teu ice Vou roubar tuas calzinhas, e dá tudo pra minha prima Você só dá fora, porra, esse acho muito pico Cola no meu blog, eu te trouxe com mimocinha Segue esse troco, segue a tua vida Quem não tem futuro, não dá o cu na esquina Corre pra escrair, não cala a porta, tua boca Segue esse troco, segue esse troco, segue o seu